Eu vou te contar quais são os 14 princípios de liderança da Amazon que permitem que essa incrível empresa opere em escala e tenha times com grande autonomia e que trabalham juntos com um objetivo em comum. Dominado Bonda! Dica bônus, essas perguntas muitas vezes são vistas em processos de entrevista não só da Amazon como também de outras big techs. E você pode também usar essas questões na hora de entrevistar um candidato em potencial para a sua empresa. Essa é a parte 2 e passará para os princípios 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Se estão interessados na parte 3 que vai conter os últimos princípios, deixe um comentário aqui embaixo. 6. Contratar e desenvolver os melhores. Bons líderes contratam bem. Afinal de contas, um líder precisa de um time para ajudá-lo a executar a sua visão. E se esse líder não consegue contratar pessoas boas, no final do dia não vão ter pessoas boas para fazer o negócio funcionar. Então bons líderes contratam bem, ponto 1. Eles gostam de ser mentores, desenvolver a capacidade de cada um dos seus liderados ou mentorados. E um outro ponto que é muito importante e que dificilmente eu vejo acontecer é que os bons líderes não têm medo de desenvolver pessoas incríveis, mesmo que eventualmente essa pessoa possa ficar melhor do que o líder e até superá-lo ou substituí-lo em um futuro ou crescer mais do que ele na eraquia da empresa. Você desenvolve a pessoa para a empresa e para o mundo e não para ficar abaixo de você e você ficar sempre com um senso de superioridade. Pelo menos não é a minha visão de como contratar e desenvolver os melhores. No final do dia, acaba que além de ser um líder do meu time, eu também tenho que investir em ser um coach do meu time. Entender as oportunidades, dar e receber feedback. Algumas perguntas relacionadas com o tema. Me conte uma situação onde você fez coach de alguém com sucesso. Me fale da melhor contratação que você já fez na sua vida. E a pior, como cada uma dessas situações se desenrolou? Quais qualidades você olha quando está contratando alguém? Quem é a pessoa mais importante da sua vida e por quê? O princípio 7. Insistir nos maiores níveis de qualidade. Qualidade alta tem que estar em tudo. Na produção, em serviços entregues, na contratação de funcionários, na entrega e por aí vai. Líderes têm que querer que seus liderados atinjam mais do que eles acreditavam ser possível alcançar. E também possuem em sua vivência e em seus hábitos, altos padrões. Então ele vai executar tudo com qualidade e ele vai ser um grande exemplo para o seu time, para que o time entenda que o seu líder atua com os mais altos padrões de qualidade e ele também precisa fazer isso para estar apto a trabalhar nesse time. Algumas perguntas. Você já esteve em um time onde um membro desse time, alguns membros, não tinham a performance por você esperada? Você já falhou em atender suas próprias expectativas e por quê? Conte-me uma situação onde você elevou a barra de qualidade do seu time. Me diga uma situação onde você motivou o seu time a ir além do esperado. Me diga um caso onde você não ficou satisfeito com a qualidade de algo, um trabalho, foi lá e melhorou ou resolveu aquele problema. Príncipe 8. Pensar grande. Em inglês, think big. Não importa se você acha que pode fazer algo ou acha que não pode. No final do dia, você está certo. Isso inclui ter planos agressivos, direções como a gente chama bold, firmes. Eu vou fazer isso, vai dar certo. Não ter medo de perseguir objetivos, mesmo que os outros digam que é impossível, outros times falem que não dá para fazer ou que tentaram e não conseguiram. Você tem que dar o seu jeito se aquilo faz parte da sua visão. E por fim, pensar grande também é inspirar e encorajar os outros. Algumas perguntas relacionadas. Você já foi além do escopo inicial de um projeto, de uma iniciativa e produziu um resultado incrível, positivo, além do esperado? Qual objetivo acadêmico ou profissional te deixa mais orgulhoso? Me diga uma situação onde você ficou assim desapontado porque você não pensou grande o suficiente. Me diga uma situação onde sua visão resultou em um grande impacto na empresa, na sua vida acadêmica ou na sua vida. Princípio 9, Bias for Action. Eu tive uma certa dificuldade de traduzir isso aqui, mas é meio como um ímpeto de ir lá e fazer as coisas. Então o que a gente mais ouve por aí é assim, eu vou brincar obviamente, mas é uma coisa como ah não, eu vou começar a fazer dieta e ir na academia três vezes por semana quando eu emagrecer. Então as pessoas muitas vezes ficam esperando aquele momento, aquela oportunidade certa para de fato ir lá e fazer alguma coisa para fazer a diferença. Bias for Action é justamente o contrário disso. Ao invés de você esperar alguma coisa acontecer, você vai lá e faz. Um outro dado interessante é que empresas de sucesso não necessariamente fazem as melhores decisões. Mas uma coisa é que elas fazem mais do que as outras, é que elas fazem mais decisões. Então elas fazem, testam, aprendem, decidem, mesmo que não tenham a visão toda, não tenham todas as respostas, vão lá, tomam a decisão e por mais que você erre, você também consegue tomar uma outra decisão em cima disso, desse erro que é aprender, ajustar, reajustar, aprimorar, tentar de novo. E nesse movimento de errar, aprender a adaptar, você consegue resolver um problema e fazer coisas incríveis. Um outro ponto também interessante do Bias for Action que tem a ver com você construir no seu interior um conforto em tomar riscos calculados. Algumas perguntas relacionadas. Qual foi a última vez que você tomou um risco calculado? O que você fez no passado quando precisava de uma informação para tomar uma decisão de negócio, mas a pessoa em si que tinha essa informação não estava disponível para você? O que você fez? Qual foi a última vez que você tomou a iniciativa de corrigir um problema ao invés de esperar que a outra pessoa fizesse e só ficasse reclamando que o negócio não funciona? E essa eu vejo bastante acontecendo no dia a dia das empresas. Me diga uma situação onde você tomou uma decisão, mesmo com poucos dados, sem ter todo o panorama que era necessário em teoria ou as informações necessárias. Princípio 10. Frugalidade. Esse princípio vem desde as origens da Amazon e tem uma história curiosa. Na Amazon, logo no início, não tinham situações tão favoráveis, não tinham muito dinheiro. E acabou que o Jeff Bezos, o CEO até então da Amazon, mas o CEO da Amazon, ele tinha que montar as mesas dos funcionários, então eles entenderam que era mais barato, era mais em conta, eu comprar uma porta e botar uns pés nessa porta e fazer uma mesa de porta, uma porta como, sei lá, do banheiro, da sala, da porta da sua casa. E acabou que isso, mesmo quando a Amazon melhorou a sua situação financeira e tinha dinheiro para de fato comprar uma mesa diferente, ela virou um grande símbolo, não foi mudado, porque era um símbolo para gastar dinheiro com coisas que realmente são importantes para os consumidores, para o seu cliente, que tem a ver com outro princípio que é a obsessão pelo cliente, e não em coisas que de fato não importam. Na minha visão, a frugalidade tem a ver com extrair o máximo, a mais-valia máxima dos recursos que você tem à sua disposição. É o famoso fazer mais com menos. Algumas perguntas relacionadas. Me conta uma situação que você só dependeu de você mesmo para conseguir resolver. Me diga uma situação onde você negou consumir mais recursos para completar um objetivo. Então, sei lá, alguém falou, nossa, você tem um budget, um orçamento para contratar tantos desenvolvedores para fazer isso aqui. Você falou, cara, não, pelo que eu entendi do problema, eu não preciso dessa quantidade de pessoas, dá para fazer mais com menos, a gente vai fazer esses trade-offs e no final é mais saudável para o negócio, por exemplo. Me diga uma situação onde você venceu a competição mesmo com bem menos recursos do que eles. Me diga uma situação onde você precisou ser frugal, ter frugalidade. Princípio 11. Earn trust. Eu não sei falar isso, né? Earn trust. Earn. Eu vi um vídeo no TikTok ensinando como é que pronunciava, mas enfim, pega para uma outra. Conquistar a confiança. Traduzindo, adaptado para o português. Uma coisa que é muito importante é que confiança, ela não se compra, ela se conquista. Então, se você é uma pessoa que é sincera com os outros, você busca feedback, fala de forma honesta, transparente e escuta bem o seu time, você vai estar num caminho muito legal de conquistar a confiança desse time. Ao mesmo tempo, na minha experiência de trabalho, desafiar o time, ao mesmo tempo em que eu mostro o conforto em entender em profundidade o trabalho desse time, também, na minha visão, é uma forma de se conquistar a confiança do seu time. Então, se você tem um time técnico e você, por mais que não esteja mais codificando, escrevendo código, programando, seja lá o que for, você tem uma experiência e quando o time tem um problema, você está ali para ajudá-lo a resolver aquilo. Você demonstra, através de suas experiências passadas, um caminho e um conforto que o seu time, ele pode ter alguém ali que ele pode contar quando der algum problema. Então, isso também, na minha visão, é uma forma de você conquistar essa confiança. Algumas perguntas relacionadas, algumas meio tricky, meio capriciosas. O que você faria se descobrisse que o seu amigo de trabalho, companheiro de trabalho mais próximo, ele está fazendo alguma coisa potencialmente antiética? Qual a qualidade que você menos considera, que você acha menos interessante sobre você mesmo? O que você faz quando você entra em uma empresa nova, você ganha um time novo na sua empresa? O que você faz para ganhar confiança desse time? Me diga uma situação onde você teve que se posicionar em um ambiente difícil, complexo, não sei, te colocado em uma situação complicada, onde você tinha que falar com um stakeholder, mega importante negócio, você nunca tinha nem conhecido o cara e tinha que defender um projeto que estava apertado. Enfim, me diga uma situação onde você teve que se posicionar em um ambiente difícil ou complexo. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já é um potencial líder diferenciado, que não desiste e chega até o final. Aos poucos, você está conseguindo ganhar a minha confiança, que é um dos princípios que falamos hoje, você está ainda mais próximo de ser um grande líder inspirado por grandes empresas como a Amazon. Se você aprendeu alguma coisa com esse conteúdo, por favor, deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal para ficar sabendo de novidades e da parte 3, que vai ser a parte final desse vídeo, com os últimos 5 princípios, incluindo os dois novos princípios que a Amazon lançou em 2021. Compartilhe com o máximo de pessoas para levar informação de qualidade para os líderes do futuro, como você. Muito obrigado e até a próxima.